Acabei de chegar no evento. Olha o look, gente, que eu tô no camarim, ó. Fala comigo, sua top. Tudo bem, bem, bem? Acabei de chegar no evento da Liga Digital pra dar minha palestra e também participar com um blogueira convidada. Então, ó, eu vou entrar e vou contar tudo pra você como é que foi. Vem comigo. Olha o look, gente, que eu tô, ó. Ó, gente, tô aqui no camarim com a Dridri, que ela tá se arrumando e eu já vou mostrar pra você como é que ela vai ficar o antes e o depois. Peraí. Ó, aqui está a Dridri sem maquiagem e agora ela vai transformá-la, ó. Parceira Larissa vai maquiar aqui, vai dar um jeito nessa cara aqui. Ainda bem que as rugas não estão aparecendo muito, não. A pele é maravilhosa, né? É, a Dridri tá em bem mesmo. Olha o depois, ó, Dridri. Mudou? Ficou? Ficou top. Ah, não, né? Deu o nome, lacrou. Lacrou. Gostei. As meninas estão almoçando, aí eu tô aqui no camarim, ó, dando uma descansada, uma relaxada, pensando antes de dar a minha palestra, né, né, porque eu vou falar pra 40 meninas sobre empreendedorismo. Então eu vou estar falando sobre a minha empresa, Polaridade Alfa, diretamente pra influenciadora digital, que é uma parte que eu amo fazer. Eu amo ser influenciadora e amo também influenciar mais meninas a serem influenciadoras e empreendedoras. Então, ó, tô aqui descansando com a minha maquiagem, bem largadinha aqui, ó. Amando esse papel de parede, essa iluminação, só curtindo, ó, o sonzinho do evento pra poder me preparar e chegar lá com gás. Aposto que tu pensou, gata, que vai ficar de cabelo preso, né? Não, eu tava só fazendo as marquinhas nele, que eu gosto dele mais marcadinho, e tô me arrumando, terminando de me arrumar aqui um pouquinho, dando tato no visual, pra poder dar a palestra, né? Então eu tô dando cabelo, esperando ele secar aqui no ar-condicionado, pra poder ir lá palestrar. Ficou marcadinho do jeito que eu gosto, tá vendo? Esperar ele secar, porque daqui a pouco começa lá a minha palestra. E eu tô aqui, ó, no meio das coisas, do camarim, esperando. Tem os brindos das meninas, gente, olha aqui. Tô me arrumando também, né, enquanto isso. Tô dando um tapa no visual, pra ficar bem apresentável. Olha o lookinho. E olha o lookinho que eu tô, gente. Tô no macacãozinho, ó, da Beats. Depois eu vou mostrar melhor, porque eu vou dar a palestra de empreendedorismo com blazer, né? E depois eu vou tirar e mostrar o look, tá bom? Então, é isso. O que vocês gostaram? Eu achei que eu tô muito bonitinho, ó. Com as pernocas de fora, mas eu tô de meia. Com as pernocas de fora, mas eu tô de meia. Sobre a responsabilidade do seletor, no meu caso, né, eu trabalho com mulheres de arte. Eu trabalho com mulheres organizadas, que foram mulheres que muito tempo foram ajudadas, as coisas, sabe, desvalorizadas. E elas criaram um grupo pra poder falar sobre cabelo, porque elas se sentiam oprimidas pra falar sobre isso. Então, assim, a minha responsabilidade de representar elas é enorme. As perguntagens, pra mim, eu tenho todas, né? Primeiro, porque eu me coloco com pessoas. E isso, pra mim, é identificante demais poder ter essa conexão. Eu sou muito conectada com as minhas leituras, elas estão juntos, né? Se você for conto, a gente tem que fazer um WhatsApp. Então, me importo demais com elas. E eu acabo indo nesse retorno também. Eu vejo que elas se encontram. Elas invadem, assim, minha vida. Mas, graças a Deus, eu só invado a ficar melhor, cada dia que tá boa. Eu não me deparei ainda com os povos. Acho que o único ponto, em outro caso, é a responsabilidade. Eu sou cobrada 24 horas por dia. Quando tem um evento da empresa, se eu não participo, gente... Gente, ó, acabei a palestra. Foi super bacana, super divertido. Agora eu tô aqui atrapalhando as meninas pra poder comer. Eu não comi. Docinho, gente. Docinho é vida. Uma delícia. E eu tô levando uma opção de coisa pra casa. Uma opção de comidinha também, que eu ganho comidinha. Amo quando eu ganho comidinha. Então, até que a pouco eu cheguei em casa mais pra vocês tudo que eu recebi aqui. E falo mais um pouquinho, tá bom? Calma que eu já tô chegando. Já cheguei em casa. Eu troquei de roupa. E a janela ali tá aberta pra entrar um fresquinho. Porque aqui, ó, entra um fresquinho muito bom. E tá muito calor, gente. Eu tô com muito calor. Louca pra tomar um banho. Morrendo de pena de tirar essa maquiagem. Mas, vamos lá. Primeiro recebido, assim, de mim, a mogilar. Foi, ó, um prato com umas delícias, gente. E essa delícia daqui é da Sandra de Souza, ó. Gente. Elas fazem bolo vegetariano. Eu provei lá um pedacinho desse bolo. Nem parece que é vegetariano. Você não diz que é. Você acha que é normal. E, ó, também veio um molhozinho, ó. Pra dar uma beliscadinha ali. Eu tô cheia de fome. Que nem deu pra mim comer muito lá no evento. Porque foi bem corrido. Tirou bastante foto. Foi muito bacana. E também trouxe rosquinha, ó. Essa daqui é do Divino Brown, ó. Eu amo essas rosquinhas, gente. Essas rosquinhas são uma delícia. Veio. Eu ganhei também isso aqui, ó. Ó. Gente, eu derrubei molho, mas depois eu vou tirar o plástico. E olha que lindinho que eu ganhei, ó. Lindinho, lindinho, lindinho. E eu vou colocar ali depois no meu quadro de avisos. E, ó, pra esse kit aqui. Tá cheio de coisa aqui. Minha pulseira já tá até aqui dentro. Porque eu tirei ela no meio do caminho. Minha de imã, ela fica grudando as coisas. Aí eu tirei. E eu ganhei um mimo, ó. Da Adriana Rosas. A garota da mamãe. Que eu tô doida pra ver que é uma touca. Eu tenho certeza que é uma touca. E eu estava precisando de uma touca, Adriana. E tem um imã também que eu vou botar na minha geladeira. Didri. Ó. Ai meu Deus, touca de banho. Eu adoro touca pra banho. Muito bom. Isso aqui é muito útil, Didri. É isso mesmo, gente. Olha a touquinha de banho. Adoro. Pra gravar vídeo, ó. O que vocês acham? Gravar um vídeo com ela vai ficar top. Adorei, amiga. Obrigada. Olha, gente. Fica top. Touquinha de banho. Super charmosa. E vem duas águas, né? Que eu nunca vi água assim. Você já viu água assim, ó? Eu nunca vi água assim. Eu achei bem bacana. Muito bacana, olha. Cara, adorei isso aqui. Adorei. Veio Guaraná. Tem uma assim completa aqui pra mim, gente. Guaraná. Óleo. Com colágeno que eu uso, tá, gente? Da Muriel eu uso. Então, show. Amado. Mais água. Um brinco que eu ganhei da Vanessa Cândido. Olha que brinco lindo. Ai, amei. Ganhei da Vanessa. Do Instagram. Arroba Family Cândido. Olha. Ganhei também cartão de visita. Ai, é tão bom interagir. Eu gosto muito de interagir com vocês nesse evento. Ganhei um mimo da Carol. Carol na rede. Eu ganhei um mimo da Carol. Ai, Carol. Bom, bom. Ouro branco. Derrubei. Desculpa. Ibis. Ibis. Peraí que eu já vou pegar. Deixa eu pegar aqui. Ai, Carol. Obrigada. Eu adoro. Adoro um docinho, né? Vou ganhar uns quilinhos depois desse vídeo aqui. Com certeza. E... Veio tapioca da Pernambuquinha. Eu não conhecia essa, gente. Vou experimentar e vou pra vocês. Eu amo tapioca. Eu como tapioca pra caramba. E, ó. Vou experimentar. Veio também guloseimas. Tem chocolate aqui da Liga. Olha que lindo. Liga digital. Ai, lindo, lindo, lindo. Veio também uma máscara da Luxe Makeup e um batom, ó. Aqui. O meu crachá da Liga digital, ó. Vou guardar com todo carinho. Já vou até separar aqui pra não molhar, porque eu molhei a mesa. E... Veio o óleo da Muriel. Gente, eu amo óleo corporal. E veio também. E eu ganhei um mimo também da Toda, Toda Liv. Toda, Toda Liv. Gente, olha. Eu amo brinco. Obrigada, gente. Eu amo brinco. Eu amo brinco. Eu amo chocolate. Eu amo tudo isso. Mas tem mais coisa que eu vou deixar pra vocês. Eu acho que essa bolsa é igual, tá? Eu acho que é igual. Ó, veio mais um... Um corretivo. Tomara que seja no meu tom. Também da Luxe Makeup. Duas tapioca. Duas tapioca. Ai, meu Deus. Eu tô rica. Porque tapioca, gente, é ouro. Tá passando cabelo, então? Né, gente? Apenas em passar tapioca no cabelo. Você também é assim. Mais água, gente. Eu adorei essa água aqui. Olha que bacana. Eu nunca tinha visto água assim. Tô impressionada com esse bagulho. Olha que chique. Chique, né? Pena que o ruim é que não dá pra reaproveitar depois, né? Mas é chique. É chique. É. Depois a gente enche de água de novo e congela. E, ó. Veio também óleo da Muriel. Mais óleo da Muriel. Estou rica de óleo. Muito obrigada, meninas. E mais docinhos. Mais docinhos. Gente. Oba. E também veio uma argila pra face. Vou testar. Vou testar lá no Instagram. Também. Tá, gente? Essa aqui eu vou testar lá no Instagram. E acabou, gente. É isso que eu ganhei. E eu tô amando, 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 amando. Tem muita coisa diferentona aqui. Que eu já tô louca aqui pra abrir, ó. Tipo de maquiagens. Mas eu vou guardar pra poder testar com vocês. Porque tem um vídeo que eu quero gravar de testando maquiagem. Dei a meia toquinha, amiga. Vai ser super útil aqui pro canal. Faço conteúdo de cabelo, então. Os brincos, Carol. Todo mundo. Muito obrigada. Por todo mundo que tirou foto. Por todo mundo que me deu carinho. Que retribuiu carinho. Agradeço de coração. Foi muito especial. Fabíola, quero te agradecer. Deixa eu tirar a touca da cabeça pra agradecer a Fabíola, né? Fabíola, quero te agradecer demais. Por ter recebido o convite da Liga. Eu amei o dia de hoje. Espero estar participando nos próximos anos. Tanto como blogueira. Que recebeu o convite de blogueira. E também como empreendedora. Popularidade Alfa. Um super beijo. A gente se vê no próximo. Tchau!